Quando o zumbi chegar, eu quero ver Bota o fé que um dia vai acontecer, nem que a gente não esteja vivo pra ver Bota o fé que um dia vai acontecer, do povo até conhece, mete e bate é de frete Bota o fé que um dia vai acontecer, nem que a gente não esteja vivo pra ver Bota o fé que um dia vai acontecer, do povo até conhece, mete e bate é de frete E na real já tá batendo até que bem, mas é que o bota o fé que pode ir mais além O povo é bom mas não sabe o poder que tem, se somos uma casa cai tem pra ninguém Então vai levantar se nego é quente, rebelar-se de maneira inteligente Lembrar-se que é por nós e pelo zere, sempre lotar tempo vai dizer Eu quero ver, não muito longe daqui, dia a dia lentamente os castelos cair Eu quero ver, aquilo que eu nunca vi, folhas perdeu os detes na mão de Davi Eu quero ver, o contrário não tira gente de otário minimamente O salário dignamente não pariu, não sou vidente, vigário nem crente nem missionário Mas o meu quanto é de anime faz acreditar Bota o fé que um dia vai acontecer, nem que a gente não esteja vivo pra ver Bota o fé que um dia vai acontecer, do povo até conhece, mete e bate é de frete Bota o fé que um dia vai acontecer, nem que a gente não esteja vivo pra ver Bota o fé que um dia vai acontecer, do povo até conhece, mete e bate é de frete Bota o fé nos rasta, bota o fé na vida, bota o fé no rap, eu sei tem saída Acredite em você, acredite em Deus, acredite na vitória de um povo plebeu Revolução é assim, segue no dia a dia, sem televisão tá na periferia Movimentos populares tão se reunindo, tão reivindicando, sempre resistindo Bingo, não tô aqui para fazer o que o sistema quer Lutamos pelas melhorias, esse é meu prazer Eu também quero ver o gueto tirar um lazer Jovens com a mente ocupada, tendo que fazer O estudo, o esporte, o trabalho, a benção Crime e as drogas, eu sei, não compensam Não estamos moscando, temos fé em já Guerreiros da tribo, leões e judá Eu quero, eu posso, estão todos comigo Eu sei, vai cair o batalhão inimigo Escuta o que eu digo, o momento é agora Soar as trombetas, agora é a hora Muito carinho pelo meu povo, veste a camisa, tamo no jogo Objetivo, ser campeão, volta pra casa com a cança na mão Com reggae roots, rap no bom, tenta com a gente levanta a mão Com os errados, com a atitude, sepa bom, rap e rude Bota o fé que um dia vai acontecer Nem que a gente não esteja vivo pra ver Bota o fé que um dia vai acontecer Do povo até conhece, mas tem bata de frente Bota o fé que um dia vai acontecer Nem que a gente não esteja vivo pra ver Bota o fé que um dia vai acontecer Do povo até conhece, mas tem bata de frente Eu quero ver, sistema cair, a Babilã tremer É aí que eu quero ver, estamos aqui, só um momento esquecer Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Paz e amor ao povo de Jah Babum e Rapping Hood, pra que um dia as coisas mudem Bota o fé que um dia vai acontecer Nem que a gente não esteja vivo pra ver Bota o fé que um dia vai acontecer Do povo até conhece, mas tem a verdade de frente Bota o fé que um dia vai acontecer Nem que a gente não esteja vivo pra ver Bota o má fé que um dia vai acontecer Do povo até conhece, mas tem a verdade de frente Quando o zumbi chegar Eu quero ver Diz aí, Rapping Hood Vamos juntos, salve, salve Quando o zumbi chegar Eu quero ver Babum e Rapping Hood Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau